Fala galera, tudo bem? Bom, antes de começar o vídeo, gostaria de agradecer aí todo mundo que tá acompanhando o canal, todo mundo que se inscreveu, todo mundo que tá dando like aí, continua acompanhando, compartilha o vídeo aí pra gente continuar a crescer com este canal, com esse local de conhecimento e ajuda. Legal? Hoje eu vou dar uma dica, é um vídeo bem simples, é uma dica do WhatsApp, tá? Todo mundo sabe que agora o WhatsApp permite que você envie sticks, figurinhas, para outros amigos, para quem utiliza o WhatsApp também. Isso é uma coisa que já acontecia no Telegram, mas no WhatsApp começou a funcionar e é bem legal, porque você pode mandar vários, pode fazer uma sua mesmo, enfim, personalizar. Vamos ao vídeo! Galera, a dica que eu vou dar é o seguinte, todo mundo sabe, hoje em dia quem já tá utilizando o WhatsApp, já deve ter recebido aquela figurinha, ou aquela stick, ou aquela, de repente aquela figurinha engraçada, ou até a foto de um amiguinho ali em forma de stick, tá? Ou a forma de figurinha. Você pode reenviar essa figurinha para alguém. Só que o que muita gente não sabe, é que você pode guardar essa figurinha nos favoritos. Legal? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mandar uma figurinha aqui para mim mesmo, vou pegar meu celular aqui, e vou mandar uma figurinha aqui para mim, tá? Eu não tenho nenhuma, é, pode olhar aqui, ó. Eu vou voltar aqui, e vou entrar aqui, sei lá, na conversa, ó. Aqui é onde tem os sticks. Ah, eu tenho o padrão aqui, o que vem com o nosso aplicativo, né? Tem alguns que já são aí do aplicativo, certo? Mas, vamos supor que eu receba um stick, e eu quero guardar esse stick para mim. Eu não quero só reenviar para alguém. Eu quero guardar como se fosse um stick favorito, como se fosse uma figurinha favorita. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar uma que eu recebi aqui, né? Vou pegar uma aqui que eu recebi, e vou enviar para alguém. Enviei, ó. Chegou aqui. Olha só, chegou um stick aqui. Legal, essa figurinha que eu recebi, eu não tenho, né? Alguém deve ter feito em algum local, e eu não tenho. Eu posso clicar e segurar nele, e encaminhar para alguém. Eu posso responder alguém, ou eu posso encaminhar para alguém, ou simplesmente apagar. Mas, eu quero guardar essa figurinha para mim. Eu vou aqui em favoritos. Pronto. Ele já está em favoritos. Então, se eu for aqui, ó. Aqui, clicar na minha estrelinha, eu tenho ele aqui como favoritos. Clicou aqui, foi na estrelinha, ficou como favoritos. Legal. Agora, eu quero pegar essa figurinha de favoritos e enviar para alguém, né? É só entrar aqui, clicar em selecionar ele, e aí eu enviei essa figurinha para uma outra pessoa. Então, eu vou mandar mais uma aqui, só para ficar claro como que faz. Então, olha só. Eu vou pegar uma que alguém fez aqui, ó. Vou enviar aqui, igual eu fiz agora, tá? Olha só. Enviei. Vai chegar aqui, ó. Chegou. Olha só. E o que eu faço? Eu seguro aqui. Ela vai aparecer ali. Apagar, encaminhar, responder ou favoritar. Se eu clicar em favoritar, ele fica guardado aqui na parte dos favoritos. Eu já tenho dois. Tá vendo? E aí você pode guardar todas as figurinhas que você receber do seu amigo, dos seus colegas, e poder enviar para quem você quiser depois. Tá bom? Legal. Pessoal, esse é o vídeo. É bem simples mesmo. Para quem já utiliza o WhatsApp, eu sei que é muito fácil. Eu sei que é mamão com açúcar. Mas, para quem está utilizando o WhatsApp agora e viu essas figurinhas aí, de repente não sabe como guardar. Tá bom? Muito obrigado aí por ter assistido. Compartilha o vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti